E aí, boleiragem, beleza? Aqui é o Negrete, sejam todos bem-vindos ao nosso canal para mais um vídeo de eFootball 2022 Mobile, galera. Se for novo por aqui, seja muito bem-vindo. Para quem já é meu inscrito, toca aqui porque vocês são os melhores inscritos do mundo. Tocou? Então vem comigo, não esquece do like, hein, safadinho. Galera, o negócio é o seguinte, hoje eu quero mostrar para vocês... Ah, uma coisa também que eu queria falar, deixa o teu salve aqui que no próximo vídeo... Ah, Negrete, eu quero o meu salve, eu quero o meu salve. Então deixa o salve aí que eu vou mandar o salve a você no próximo vídeo, beleza? Galera, hoje eu quero mostrar para você uma formação que está fazendo eu subir demais no ranking, tá ligado? Como vocês viram aqui, eu estou na terceira divisão e eu estou com uma chance aqui, remorso mesmo, de subir para a segunda, né? Isso se eu ganhar duas, se eu ganhar duas eu já consigo já subir. Eu tenho mais quatro partidas, se eu ganhar duas eu já estou na segunda divisão. Eu acho que eu vou conseguir, não sei, né? A gente nunca sabe, o eFootball é muito louco. Então essa formação aqui está fazendo eu subir muito no ranking, certo? Essa formação aqui é bem bacana, é 5-2, é 5-2, 1-2, acho que é isso mesmo, 5-2, 1-2, é isso mesmo. Cara, uma formação muito, muito boa. Então vocês podem ver ali meu ataque com o Cruyff, Mbappé, Messi, então o time está bem redondinho. A única coisa que eu vou substituir, galera, eu vou ter que colocar o Ronaldo aqui na frente, galera. Por quê? Por quê? Por quê, Negrete? Porque, mano, eu creio que o Mbappé é um jogador de segundo tempo e o Haaland também. Então vamos deixar os dois para o segundo tempo, beleza? Mano, se você quiser saber como que eu consegui fazer essa formação, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. E eu fiz lá para vocês deixarem essa formação perfeitinha, redondinha. Ah, lembrando, outra coisa aqui também, olha só como é que o teu time está redondo, ó. Tanto o meu banco de reserva como o meu time titular, está tudo redondinho, top demais, beleza? Lembrando que eu ensino como evoluir o time no eFootball e tudo mais, beleza? Então bora primeiro adversário, espero que a gente ganhe. Se a gente ganhar duas, a gente já sobe para a segunda divisão. Então, vamos lá, galera, vamos lá. Então tá aí, galera, adversário encontrado, o Vitor também da terceira divisão. Vamos ver como é que está o nosso time aqui. Nosso time, basicamente, ele sempre vem bom, galera, porque a maioria são Legends, né? Então a maioria vem sempre bom, ó. Vamos ver como é que está o time dele aqui, ó. Ó, o time, mano, ó, olha a formação do cara. O cara joga, basicamente, na mesma formação do que a gente. Eu creio que vai ser um jogo bem truncado aí. Vai ser um jogo bem interessante de se ver. Ele vai com o uniforme vermelho e eu vou de branco, mano. Eu vou jogar de verde, que parece que o verde me dá mais sorte, beleza? Então vamos lá, galera. Vamos lá para o jogo, espero ganhar. Espero que a gente consiga duas vitórias para a segunda divisão. Beleza? Bora lá, meus queridos. Então vamos lá, meus caros amigos. Vamos lá, vamos lá. Espero chegar na primeira divisão, né? E para isso a gente tem que subir, tem que subir. Temos que subir, temos que subir, temos que subir. É nossa, é nossa. Não, lá em cima, não, lá em cima, não, lá em cima. Não pode dar bobeira aqui com esses caras, velho. Eu tomo 1x0. Ai, ai. Tá certo, né? Vamos lá, dá para, dá para, mano. Primeiro, comecei de jogo, não pode bobear, mano. Olha o que eu fiz lá, ó. Não pode bobear com os caras, mano. Segunda e terceira divisão ali não pode, mano. Os caras são bons para caramba, tá ligado? Se bobear, já era. Tira. Nossa, você é doido. Boa, 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 Ronaldo. Vamos embora, Ronaldo. Ah, mano. É mentira isso, velho. Ai, meu Deus do céu, viu? Bora. Lá em cima, lá em baixo. Isso, aqui embaixo. Mano, olha o passe desses filha da mãe, velho. Boa, boa, boa. Vai correndo, mencinho. Na cabeça. Vamos. Aí também, sacanagem, velho. Vamos, 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 vamos. Isso, vamos embora, vamos embora. Vamos embora. Meu Deus do céu. Embaixo, isso. Vai ficar lá em baixo em cima de novo. Olha onde que o cara vai correr para fazer a tabela, mano. Olha onde que o cara corre para fazer a tabela, mano. É muito idiotice isso, mano. É muito idiotice, mano, esse pés, mano. É muito idiotice, mano. Você viu, cara, o cara corre lá para trás para fazer a tabela. Não existe isso, jogo. O jogador já correu para o lado errado. Vai, Rala. Vai, Rala. Ai, nem... Mano, não era o Rala que estava impedindo, não, hein? Acho que era outro jogador, hein? É. Eu quero o Rala mesmo. Hein? Agora vai. Agora vai. Agora vai. Agora vai. Tá rebote não, goleiro? Boa. Vamos embora. Boa. Onde que o Mbappé vai? Onde que o Mbappé foi, meus amigos? Ai, meu Deus do céu, velho. Quase o gol do cara, velho. Olha. Ah, mano. Eu não acreditava nesses bagulhos, mano. Eu não acredito não, velho. Eu não acredito não. Eu não acredito não, velho. Eu não acredito não. Vai, vai. Faz o gol logo, mano. É isso que o Konami quer. Isso. Vai. 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 Boa. Um a um, mano. Vamos que dá. Vamos que dá. Vamos que dá. Tive que me concentrar aqui porque senão não dá, mano. Senão não dá. Senão não dá. Vou tirar mais um aqui, galera, que os caras estão cansados, hein, mano. Vou colocar mais um aqui, senão... O juiz quer não ter parado o jogo não, hein, mano. Tomei. Boa. Tira. Boa. Mas no pé do cara, mano. Ai, ai. Agora o jogo para, né? Tá certo. Agora o jogo para. Legal, mano. Agora o jogo para. Beleza. A hora que eu peço, não para. Bora, 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 bora. Vai, Rala. Mete o pé nessa bola, mano. Caramba, mete o pé nessa bola, velho. Tá de sacanagem comigo, mano. Puta. Olha. Olha só se jogar na frente da bola. Olha isso. Que jogo do caramba, mano. Os caras tudo se embolando sozinho. Que escroto demais, velho. Vai se lascar, meus amigos. Puta que pariu, velho. Eu fico doido com um bagulho desse, mano. Mano, que bagulho escroto, velho. Um contra-ataque promissor no final do jogo. E o meu jogo me faz isso, velho. Jogão de bola. O cara joga bem para caramba aí, mano. Vamos para o segundo jogo aí, galera. Pelo menos mantemos aí na terceira divisão. Coisa escrota demais, mano. Mas eu encontrado aí... Ixi, o cara deve ser de clã, mano. Quando os caras vêm com esses nomes assim, já pode... Já pode ver que o cara é zica, velho. Na moral, quer ver, ó. Botar aqui no time dele, ó, ó, ó. É. Parece, não. Essa formação aqui eu gosto de jogar contra, hein. Essa formação aqui eu gosto, hein. Vamos lá, galera. Vamos lá. Ai, gente do céu, cara. Caramba. Então, bora lá, galera. Bora para o segundo... Segundo tempo. Bora para o outro jogo. Eu estou traumatizado ainda do outro jogo, velho. Eu estou traumatizado ainda. Vamos embora. Vai, passou. Ele não vai deixar a coisa... Ai, eu tive que chutar. Ele sabia que ia fazer a tabelinha aqui, mano. Pô, 1x0 para a gente. Caramba, essa tabelinha aqui está me deixando maluco, velho. 1x0, gol do Messi. Olha aí. Tem sim rápido agora, hein, galera. Não, mano. Achei que ia dar certo, hein. Modini. O Oliver Kahn, ele não sai do gol, mano. Mano, é um cone debaixo do gol. Vamos ver. Mano, é só ele sair. Olha lá. A bola, mano. Olha, olha isso, mano. Ah, bom. Mano, não é assim, meu Deus. Não é assim, né, man? Mano, não é assim. Aqui. Boa, só fazer. Boa. Valeu, galera. 2x1. Não pode vacilar, velho. É o que eu falo. Você vacilou aqui, você te magou, mano. É um bagulho ridículo? É. Mas é o que tem pra hoje, né? Aproveitar que tá no começo, é quando eu me arrumar essas bagaças aí, que tá horrível. Tá escroto isso aqui. Olha isso. Tô falando que tá escroto. Eu tô falando que tá escroto. Eu tô falando que tá escroto esse bagulho. Meu Deus, mano. Eu tô lá na frente, mano. Logo do nada. Os caras erram passe, velho. Já erram o gol ainda, Ronaldo. Errei. Boa. Sai daí. Caramba, quase que deu certo, hein, mano. Isso. Bora. Puiol fazendo o gol de cara da área, mano. Puiol, 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 vai, vai. É louco isso que eu falo pra vocês, mano. Vocês tem que aproveitar, porque o negócio tá doido. Olha o gol, olha o gol de cara da área. Eita. O Oliver Kahn, ele é um bom goleiro, mas muito pequenininho, meus amigos. É muito pequeno pra ser goleiro. Bora. Embaixo. Que bagulho. Só passa em profundidade nesse bagulho também, né? Meu Deus. Onde você foi, Vieira? Os caras estão te procurando até agora, meu parceiro. Ah. Olha o Vieira. Olha o Vieira saindo por Renault, olha. Ui, 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 Ronaldinho. Abusado, hein, Ronaldinho. Você é abusado, hein? Certo, né? Vou jogar na área. Não, 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 não. Meu Deus, o que que eu fiz? Nossa, deu certo ainda. Chuta. Bom, acabou, galera. Acabou, 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 acabou. Final de jogo. Mano, nós levamos a sorte, galera. Nós levamos a sorte. O que que eu vou fazer, galera? Eu tenho, acho que, mais algumas partidas aqui. Eu vou tentar subir aqui, beleza? Vou deixar meio que em off. A gente mereceu, cara. 10 escudos contra 2. Jogamos demais, mas o jogo é muito mentiroso, galera. Você é louco. Muito mentiroso. Vou fazer o seguinte, galera. Vou fazer mais umas partidinhas aqui. Vamos ver se eu consigo subir. Aí eu já volto aí com vocês, beleza? Fala, galera. Foi sofrido, mano. Foi sofrido, mas conseguimos aí. Olha que massa, velho. Não tinha visto essa imagem, não, mano, ainda. Eu ainda não tinha visto ainda, galera, essa imagem. Olha que bacana, cara. Que da hora, mano. Olha que massa, mano. Não tinha visto aí. Olha que legal, cara. Poxa, bem bacana, velho. Galera, empatamos com o cara. O cara jogava muito bem. Pode ver que eu dei 10 chutes aí, mano. Cara, o jogo tá demais, galera. Comenta aí, cara. Se vocês estão jogando estressadamente, não tem como, cara. O jogo não faz o que você quer. O jogo não te obedece. Ah, é muito estranho, mano. Muito estranho. Mas é isso aí, galera. Finalizamos. Segunda divisão. Veio e chegou. Cara, foi difícil, mano. Foi difícil. Agora arruma a primeira divisão. Ver quantos pontos a gente tem que fazer aqui. Pra gente já subir, ó. A primeira divisão. 10 mil GP. A gente vai ver mais coisa aqui. Preparadores e muito mais. Precisamos fazer, galera. Exatamente 22 pontos, cara. Eu acho que dá pra fazer, cara. Eu acho. Pra subir a primeira. Mas, cara, não é fácil, mano. Não é fácil. Difícil. De mais, meus amigos. E, mano, é aquela coisa. O jogo não te obedece. Essa formação aqui é muito boa, galera. A única coisa que eu não tô gostando aqui, sinceramente, do Haaland. Haaland não tá... Haaland não. Perdão, galera. O Mbappé não sabe fazer tabela, mano. Não sabe fazer tabela. É um ótimo finalizador. Bom jogador, mas não sabe fazer tabela, mano. Vou ter que arranjar outro cara aqui pra colocar na frente. Não tá... Não... Não tá legal, cara. Demora muito pra fazer tabela, cara. É só ele que não, tipo... Tentar fazer ali não dá certo. Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like. Se for novo por aqui, se inscreva. E, mano, uma primeira divisão agora. Falta pouquinho. A segunda tá aí já. E bora lá, meus queridos. Beleza? Tamo junto. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo, galera. Falou. Fui.